Começando o vídeo aí, vou botar no começo. Ih, arrebentou meu chinelo, e aí, Prado. Começou o vídeo, velho. Olha só o nosso estúdio, mané. Caraca! Que paraíso. Olha a vista que nós temos aí. É. Nossa cidade maravilhosa. Que isso, olha isso. Maneiro mesmo, é a melhor parte do barranco. É a parte mais bonita do barranco. Ai, que coisa linda. Olha o privilégio que Deus nos viu. É mesmo, ele nasceu num lugar bonito desse, né, cara? Peraí, eu tô aqui gravando mais um vídeo do meu canal, primeiro vídeo. Quero pedir pra vocês colaborem com a ajuda de vocês aí. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal aí. Tá me ajudando, quero chamar o João Vitor e o Felipe. Peraí, peraí. Eee, caraca, mano. Caraca, aê, fala aí. Vamos falar sobre o que é isso? Vamos falar sobre tudo mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre música aí. Vou pegar aqui, então. Tá vendo aqui o nome, cara? É, tá. Vamos falar sobre música aí, cada um botar um. Virem aqui com papel. Peraí, quem mancha a música? Vai fazer o quê? É. Não, cara, a gente, ó. Se passar uma palavra aí que nós não sabemos música, e aí? Então, a gracia é essa. A gente pegar, a gente pegar o que a gente não sabe. Vai, gente, tentar falar. É, de ponto. Mistura, mistura. Roda, roda, vireiro. Roda, roda, velho. Aê, já começou bem, já. Bora, tirar o 0-1, quem vai para mim? Ah, o pau, olha o dono do pau. Não, vamos tirar o 0-1. Não, vai tirar o 0-1, tem que ser justo. Vai. Tire o pau, pau. Pá. Não sei se é pá. Se é... Fala. Nossa, vou nem falar o que eu pensei aqui. Levou algum meu papel. Pau. Pau? Pai, pô. Você desenvolveu. Muita música é na minha unha, só que tem palco, ali. Ahahah. Ela pegou no meu palco. Aonde o céu... Pai, escolha. Uma, um a, zero. Uma, zero. Uma, zero. Uma, zero pro João, vai. Ela começou na sorte, já. Os meus, de novo, meus? Bom dia! Bom dia! O sol brilhando na minha janela hoje. E eu pensando se esse dia fosse diferente menos sida, tipo mais cores. Instagram é duvidinha, eu falo quais flores. Eita! Ei! Mi Cibau! Qual mais garoto, filho? É meu Deus Parte? Você lembra que tá esquerda? Por isso é essa parte Por isso é essa... Peraí, problemas técnicos É Parte, mano Pô, senão... Parte novo Se não souber, eu acho que ele troca Sim E nós faz... Ah, e aí? Pode ficar cruzando Ah, tô perdendo, mano Não quero perder, não, mano Qual cartinha de Xing Ling? Obrigado, gente Tô botando o vídeo já em bateria Aham Parte De novo? De novo, mano Faz parte, senti saudade Faz parte, senti saudade Faz parte, senti saudade De você Lembra quando eu te ligava Cada hora nem sabe Eu não sei mais cantar Eu não tinha nada Só tinha coragem Ai, tá doido pro João Um pro Baldo Eu tô coberto Tu só ganha no teu canal mesmo Tu só ganha lá no meu canal mesmo É... É uma comissão no teu canal mesmo Eu mandei um santo Pra jantar Hoje eu vou no outro dia de manhã Pô, mano, dá uma dobra no maluco aí O meu mesmo Toda hora é dele, meu Vai de novo Não, não, não É pro canal dele Vai Vamos lá no ótimo Aquele é de bom O monte daqui Poi, como ele é de bom Bom dia Alô Vai, agora vai O que fazer? Espina, esquina Espina Parando ou na esquina Parapararadona esquina Pararôfim Estás dicotando, mor Aunque Pera aí, tá dois pro Val, dois pro João. Eu vou virar isso aí, tu vai ver só. Vai virar? Pera aí, João de novo? Pera aí que agora eu vou ganhar essa música. É, isso daí é dele mesmo. O que é esse? Tá em hebraico? Chufa! Chufa! Cadê aquela musiquinha da igreja? Chau! Chau, chau, chau! Chau! Chau, chove! Chau! Chau! Eu quero ver! Chuva de conversão! Chuva deivelysal! Chau! 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 Casa de manhã! Chau! O balão vai sofrer Cachaça ali na esquina Tem música com cachaça? É muita Nossa Eu não vou perder esse ponto Nossa mano, cachaça Falei uma Não vai ninguém me escrever no meu canal desse jeito Cachaça cara Então vai lá Vai, quem arruma música com cachaça Eu dou ponto pra vocês Cachaça Eu só dou oxílio Eu o que? Bota o bebê ou é Vai, vai Aqui mesmo? Vou continuar com ele Bota aqui de volta Nossa, muito caramba né? Vai Eita Bora ai cara Vai, vai, vai Vai, vai Meu? Pulei seu portão Vai Por que? Eu escrevi, essa música é muito antiga Pulei seu portão Eu não sei cara, a música é antiga Então vai lá pau, canta a música aí É Ponta da minha É, ponta da tua No meio da noite eu pulei seu portão Não, não pare não Ela também Ela também Você não ia arrumar a música Eu pulei uma Eu vou Não, tu não ia arrumar a música Não, tu não ia arrumar a música Tu ganha dois pontos e toma Vai Então bota meu né Então bota no pau Não, não, não Não, não Nada disso Eu não sou Eu não dei Agora vai ter Você vai ter que Eu vou botar aqui de volta Vai, eu vou pegar aí Vou pegar todas as espiritas do pau Olha o munk do moleque Olha o escudinho Vai estourar aí Olha o monstro Espera aí, acho que esse é o monstro da minha calça Vou usar de novo Manda chatuba 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 Pera aqui, o Mercadão nos vovôs Mercadão Chatuba velho Caraca, cara vai ficar Chatuba vai, manda aí Aqui na chatuba a bala come toda hora Tanto de gema no cebola Tanto de gema no cebola Chatuba vai, manda aí Chatro, a bala come toda Chate da caixa Olha a caixa da sade Oh Mané, vai Deus Oh Boa Gorda Toque é de Buba Oh Boa Gorda Oh Boa Gorda Caquete é de Bom Dia Oh Boa Gorda Eu não sei que tem tchei chegado de perto Vários homens bomba 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 Vários homens bomba bomba Tem que ter que mandar assarrada TabulaLA! E o Ramon não vai aparecer no bicho. Ramon foi no mercado lá de Nova Iguaçu, mas já tá voltando já. De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? Eu tô no cachaça. Faz a minha brincadeira. Granada. Será que aparece no bicho? Granada. Tem que ser outra. Não, já foi, já foi. Tem que ser outra. Na faixa de gás, eu tô meio bomba lá. Porque é raio, tipo, tá. Tem granada, essa irmã? Tem que ser outra. Por ele te aprovar de bala, nesse capítulo é pra fazer o assalto. Vai ficar fechada no doce, se for de coagete, eu tô com a boca, eu tô com a boca, eu tô com a boca. Eu tô com a boca, eu tô com a boca, eu tô com a boca. Ei, tem que ser outra. Tem que ser outra. Tem que ser outra. Tem que ser outra. Não precisa de crédito. Vai pagar tudo a vista. É pra porta, a peça da outra. Vai ficar de jovem no time. Tem que estar de fora até a testa. Tem a mole viver no tempo. Não tem granada nessa moção, tá? Não, cantando, não sai granada. Não, não, não. Procura outra moça, pega lá no meio, filho. Eu sei, cara. Não tem granada. Opa, eu não sei o granada. Mano, só que o jacarete vai montar, ele não sei o granada. Então tá bom. Se tu falar, tu vê o ponto. Não, não. Não, não. Não, não é. Ele não quer perder o ponto, não, cara. Ele acabou. Pode bater. Errou! Errou! Eu não gravei, eu não gravei. Eu balancei. Não, mas vai botar granada. De novo granada não vale, filho. Vale sim, filho. A granada não vale, não. Não pode ter palavra, hein. É, não perdeu o ponto. De novo granada, cara? Não tem nada, não tem nada. De novo granada, cara. Valeu, mamãe. Que que é isso? Não. Não tem granada. É a terceira vez. É. Ah, então vai. Não, não desce aqui. Cachaça de novo. Não, tem alguma no bolso. Acabou já. Ah, tá roubando o seu lixo. Ah, seu lado não. O que vai ser roubado? Acabou. O meu foi, o Paulo ganhou. Ah, o Paulo ganhou, né? Eu, o pessoal foi bom. Vitória do bairro! Olha, galera, se vocês gostaram do vídeo da brincadeira, deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal e fique por dentro das nossas bagunças aí que nós estamos... Escreve lá no meu canal também, que eu tô precisando de inscrito aí. O link vai estar aí embaixo. Livre PS, clique na descrição. Eu, o link vai estar aí embaixo aí. Aí vocês voltam. Aí, ó, não esquece de votar, né? Canal do Bau ou esse nome que tá aí? Filipe Patrocínio. Tá no meu Monteiro. Seu? João Monteiro. João Monteiro. Toma daí. João Monteiro. Valeu. Ah, escreve no Oro da Zueira também, ó. Tira a nota da nossa galerinha aí. Valeu? Só eu, valeu. Valeu, pessoal? Vamos por aí, então. Ah, escreve no canal de Oro da Zueira também. Zé, por aí. T Harry, cara, eu me estou aqui. Ei, vai. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho